Músico do Cidade Negra arromba a casa da ex, invade a casa da ex-mulher, só que os vizinhos viram e chamaram a polícia. A polícia chegou e o integrante da banda de Tony Garrido acabou preso. Como é que ele chama, Fabiola? Bino Faria. É o Bino Faria. Ele, inclusive, já foi acusado de ter agredido a ex-mulher. Isso mesmo. Olha essa história que babado. Fabiola, o Cidade Negra é uma banda muito famosa. Uma banda muito conhecida. Tem que ter uma música do Cidade Negra para a gente... Todo mundo espera alguma coisa de um sábado a noite. Eu gosto demais. E no fundo todo mundo quer suar. Muito bem. Daqui a pouco a gente toca outra do Cidade Negra para o pessoal em casa matar a saudade e lembrar. Mas agora aconteceu esse problema policial com o Bino. O Bino Faria, ele é baixista do Cidade Negra. Toca baixo. Isso. Ele foi preso depois de arrombar a casa da ex-mulher em Niterói, no Rio de Janeiro. A ex dele, que é a Marcela e Simeão, ela fez um post na internet contando que o baixista invadiu, o ex-marido invadiu a casa dela com a ajuda de um chaveiro. Olha o post. Olha aí o post, ó. E trocou a fechadura, olha. Ela falou, hoje minha casa foi invadida pelo meu ex-marido, pai das minhas filhas, Bino, baixista do Cidade Negra. Ele já foi condenado pela lei Maria da Penha. E? E nada. E além de não pagar pensão das filhas, um ano e dois meses. Continua, ele falou, diz o seguinte, olha, ele continua nos aterrorizando com seus atos de violência. Só Deus pode ter por nós, porque muitas vezes a polícia não consegue chegar a tempo. Que Deus nos proteja. Nossa. Então ele invadiu a casa dela, trocou a fechadura. E ela publicou, a Marcela e Simeão, a ex do baixista do Cidade Negra, publicou um vídeo dele sendo preso. Olha esse vídeo aí, ó. Ele esconde a cabeleira naquela touca ali, ó. É o momento que ele é colocado na viatura da polícia. Isso é Rio de Janeiro. Isso, lá em Niterói. A casa caiu, Judite? Caiu, a casa caiu. Ô, Fabiola, e ela falou que ele já foi condenado pela lei Maria da Penha, ele já agrediu ela? Por causa de agressão, já foi condenado pela lei Maria da Penha. E disse também que ele não paga a pensão das filhas há um ano e dois meses. Nossa. E o que eu fiquei, assim, que chamou atenção foi a frase dela. Ele continua nos aterrorizando com seus atos de violência. Eles foram casados por 17 anos. Eles se separaram em 2014. E depois dela postar esse, fazer esse desabafo, postar o vídeo, ela fez um outro post dizendo que tá com medo de ter contado tudo no Facebook. Ela não se arrependeu porque ela não apagou. Mas depois ela fez um post dizendo que eu tô com medo, estou com medo. É, porque ele é um cara conhecido, um cara público e com certeza agora os fãs vão escrever, vão cobrar, vão criticar. Quando a gente fala aqui, a gente fala das músicas do Cidade Negra. A atitude dele é totalmente... Por que que o cara foi lá, invadiu a casa dela, arrombou a porta? Ela trocou a fechadura pelo que ela contou e ela postou um vídeo dele sendo preso. Me dá outra música do Cidade Negra pro pessoal matar a saudade aqui, pro pessoal lembrar. Uma comunidade que espera o globo passar. Ninguém fica na solidão. É girassol essa, né? Não, é muito boa essa música. Tem uma outra que eu gosto, que é aquela que fala assim... Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de pensar. Música é maravilhosa, mas a atitude do rapaz ali, a gente vai mostrar mesmo. Não vem com esse... Ah, o Gotinho, não tá mostrando... Não, vai mostrar mesmo. Fez coisa errada. Ela tá com medo, mas a gente não tá. Ela tá com medo, mas a gente não tá e a gente tá do lado dela, tá? É isso aí. Ele não é carga pesada, é barra pesada. Não, é. Esse é outro bino. Carga pesada. Ele é o bininho. Isso. Errou! Olha... Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.